Liguei o meu Facebook Fiz um bebido de amizadeira Você aceitou Você me aceitou, ué Escrevi mensagens no chat Dizendo que és muito girar Você me respondeu Até me agradeceu, ué Falamos, falamos Até que eu dormi nao Sou um jantar Já em tua casa Tentaste o fogo Dentro do dedo Emporraste o fogo Acima da capa Tentando uma santa Deixei ter o saco Mas não tens as qualidades Deixei atrás pra mim Minha iuda mais bonita que eu já vi Esse teu corpinho mais sexy Desculpa, mas não posso ficar Entre o meu filho tá a me esperar Eu tenho muita amor pra lhe daré Meu filho, amore Também esperare Meu filho, me agarram a mulher Por que andore Me agarram a mulher Me agarram a mulher Não quero não me ver nao Me agarram a mulher Me agarram a mulher Me explica o porquê Me tentaste seduzir Agora eu já sei qual era a tua intenção Mas fica sabendo que não sou nenhuma criança Thank you Thank you, well done